Olá, pessoal, a gente vem discutindo já há bastante tempo os critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo, mas tem um ponto que ele é um ponto bastante complexo na prática clínica, naquela prática do dia a dia, quando você está realmente investigando sinais e sintomas que sejam ou não compatíveis com o autismo ou nas interfaces do autismo com outros transtornos, que é o comportamento repetitivo. Então, nós sabemos que comportamentos repetitivos, comportamentos subentrantes, eles são frequentemente observados em crianças com autismo, aliás, fazem parte dos critérios major, dos critérios maiores para diagnóstico do autismo em crianças. Mas uma coisa muito complexa é quando a gente tenta separar esses comportamentos ritualizados, esses comportamentos repetitivos, esses comportamentos subentrantes, de um outro transtorno, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque o TOC, no transtorno obsessivo compulsivo, nós também acabamos tendo comportamentos que eles são recorrentes, que eles são subentrantes, que eles são repetitivos. Percebam que, do ponto de vista da semiologia, quando você simplesmente olha esses comportamentos, olha a forma, a morfologia desses comportamentos, não há diferenças entre eles. Os dois acontecem de forma ritualizada, os dois acontecem de forma repetitiva, seja porque essa criança tem transtorno do espectro do autismo, seja porque essa criança tem transtorno obsessivo compulsivo. Muito bem, então como diferenciá-los? Primeiro é importante a gente saber que o transtorno, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, da sua forma clássica, não é tão frequente na infância. Então, quando você for fazer esse diagnóstico, você tem que ter isso em mente. Existem outras desordens neuropsiquiátricas que podem provocar comportamentos repetitivos, subentrantes, além do transtorno obsessivo compulsivo. Mas a diferença básica para que você possa afirmar que aquele comportamento, ele vem do Té ou que ele vem do TOC, é a origem do comportamento. O que eu quero dizer com isso? No transtorno obsessivo compulsivo, a compulsão é resultado de um pensamento obsessivo. Então, o que significa isso? Imagine que um indivíduo tem o comportamento, por exemplo, de lavar as mãos, ou ele tem o comportamento de abrir e fechar uma porta, ou ele tem o comportamento de bater uma gaveta, ou ele tem o comportamento de pegar panelas e ficar batendo no chão. Então, quando você olha esse comportamento, como eu disse para vocês, a morfologia é igual. Essa criança pode ter TOC ou essa criança pode ter Té. Mas, quando você vai na origem do comportamento, aí é diferente. No transtorno aspecto do autismo, o comportamento repetitivo, o comportamento subentrante, ele faz parte do diagnóstico CERN. Ou seja, frequentemente existe um autorreforço que provoca esse comportamento. Então, se a criança pudesse explicar, ela diria assim, não, eu fico abrindo e fechando essa porta aqui porque eu me sinto bem quando eu faço isso. Isso reforça o meu próprio comportamento. Eu fico lavando as mãos ou batendo palma porque isso reforça o meu comportamento. E aí você entra como que num moto contínuo e continua executando aquele mesmo comportamento. Já no transtorno obsessivo compulsivo, é totalmente diferente. Se a criança fosse capaz de explicar, ela diria assim, Não, o que acontece comigo é diferente. Eu tenho um pensamento que entra aqui na minha cabeça, que invade a minha cabeça, de que se eu não bater a gaveta, se eu não lavar as mãos, se eu não bater a porta, a palma, se eu não abrir e fechar a janela, algo de muito ruim, por exemplo, acontecerá com o meu irmão. Então, eu tenho que bater essa porta aqui quatro vezes, caso contrário, minha mãe pode morrer. Eu tenho que lavar minhas mãos de tanto em tanto tempo, caso contrário, meu pai pode não voltar para casa, ou nós podemos perder tudo. Então, percebam, pessoal, que no toque existe um pensamento que invade a cabeça daquele indivíduo, e é como se ele fosse forçado a executar aquele comportamento para conseguir se livrar daquele pensamento. E quando esse indivíduo com toque executa aquele comportamento, realmente aquele pensamento abandona o cérebro dele durante um período de tempo, mas daqui a um tempo ele volta a invadir os pensamentos daquele indivíduo novamente e volta a forçá-lo a executar o mesmo comportamento. Isso acaba, claro que ao longo do tempo, criando um comportamento que ele é repetitivo, que ele é subentrante. Então, lembrem-se, a morfologia, a forma, a semiologia do comportamento não vai nos ajudar a diferenciar se essa criança executa o comportamento porque tem toque ou executa porque tem té. Nós precisaríamos que o indivíduo nos explicasse a origem do comportamento para que pudesse ajudar no diagnóstico. Claro, aí você vai dizer assim, mas Paulo, uma criança pequena não vai saber contar isso? E é exatamente por isso que muitas crianças pequenas, nós nunca sabemos se elas têm só o transtorno do espectro do autismo ou se elas têm o autismo mais o transtorno obsessivo compulsivo. E aí você vai dizer, mas isso é importante? Isso é absolutamente fundamental. Quando existem essas dúvidas, é muito importante que em todas as consultas você tente de forma obstinada a descobrir a causa do comportamento porque isso tem impacto sobre os mecanismos da intervenção comportamental. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus.